E se o Cristiano Ronaldo tivesse vindo para o Brasil e não para a Arábia Saudita? Vocês sabem, acertou que aquele time da Arábia Saudita vai ganhar uma fortuna, mas já imaginou se ele tivesse vindo para o Brasil? O experimento de hoje é exatamente esse. Vamos testar o CR7 no Brasileirão. O primeiro time que a gente vai fazer esse experimento é com o Flamengo, então notem, ele está aqui com seu overall 89, camisa 7 e atacante. É um experimento bem rápido, então basicamente a gente vai simular a temporada inteira e aqui está o time com o CR7, tá? Então ele vai fazer uma parceria com o Gabigol. Pedro perdeu a vaga, mas tem o Gabigol, tem a Arrascaeta, o time inteiro do Flamengo aí, como vocês conhecem. Bom, então bora fazer aqui a simulação da primeira temporada e para quem ficar curioso, estou usando o mod do Fifax aqui no FIFA 23 para PC, beleza? Bom, primeira temporada aí a gente finalizou aqui com sucesso e já vi ali que o Haaland foi considerado o jogador do ano. Olha o Haalandinho. Mas vamos então aos campeonatos. Brasileirão, o Flamengo conquistou com 89 pontos, uma certa vantagem, o Santos ficou em segundo, olha só, Corinthians, Palmeiras e Atlético. Quem caiu, quem caiu, quem caiu? Goiás, Grêmio, América e Curitiba, ou seja, o Grêmio subiu e acabou de cair. E o Cristiano Ronaldo conquistou o seu campeonato brasileiro pelo Flamengo. Temos a Recopa, tá? E o Flamengo também conquistou 3x1 aí no agregado contra o Independiente Del Valle. Sul-Americano não é o Flamengo, mas o Santos conquistou 4x2. Agora, campeonato carioca, sim. Cristiano Ronaldo jogou o carioca e não ganhou. O campeão foi o Fluminense, 3x0 em cima do fogão. O Flamengo foi eliminado, inclusive, pelo Botafogo. Tem Mundial de Clubes também, ok? O Flamengo foi campeão do Mundial de Clubes. Será um sinal para a vida real, gente? Será um sinal? Mano, o Flamengo eliminou o Al-Hilal nos pênaltis. Quer dizer, o Real Madrid, tô maluco, tô maluco. O Real Madrid eliminou... Esquece o que eu tô falando, eu tô todo maluco. O Al-Hilal ganhou dos pênaltis do Real Madrid. E o Flamengo meteu 3x0 no Melbourne City. A final foi contra o Al-Hilal e o Flamengo ganhou de 1x0. Ou seja, o Cristiano Ronaldo tem Mundial de Clubes pelo Flamengo. E temos também Supercopa do Brasil. Tá a final entre Palmeiras e Flamengo. 4x0 o Flamengo meteu no Palmeiras. E Copa do Brasil, quem ganhou foi o Fluminense. Agregado 5x1 contra o Flamengo. Ou seja, o Cristiano Ronaldo conquistou Mundial de Clubes, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Brasileirão. Tá bom? Ou quer mais? Foi muito bom, né, gente? E eu quase esqueci da Libertadores. Acabei de abrir aqui e o Boca ganhou. Deixa eu ver onde o Flamengo foi. O Flamengo foi eliminado pelo Boca, tá? E aí na semifinal, o Corinthians tirou o Atlético Paranaense, o Boca tirou Palmeiras e a final deu Boca Juniors. Cara, quase que eu passei aqui e esqueci a Libertadores. Mas hora da verdade. Será que Cristiano Ronaldo brilhou com a camisa do Flamengo? Vamos aos números, gente. O artilheiro foi ele. O artilheiro do ano. Então, o Cristiano Ronaldo, 39 gols. Olha como ele caiu já de classificação geral. Começou com 89, tá? Com 86. Ele marcou 7 gols no Campeonato Carioca. 1 no Mundial de Clubes. 1 na Recopa. 7 na Libertadores. E 19 no Brasileirão. Ele realmente fez uma temporada muito boa. Inclusive, deu 10 assistências. Ficando aqui na quarta posição, tá? De jogadores com mais assistências do Flamengo. Everton Ribeiro ficou em primeiro. O Rascaeta em segundo. O João Gomes em terceiro. E o CR7 em quarto. Então, artilheiro do time no ano. Valeu demais a contratação do Cristiano Ronaldo. Ó, o artilheiro do Brasileirão não foi o CR7. Foi o Everaldo do Bahia com 22 gols. O Gabigol ficou em segundo. O Rafael Veiga empatou com o Cristiano Ronaldo ali com 19 gols. Na Recopa, tivemos aí esses jogadores na artilharia. Campeonato Carioca. O Gans foi o grande artilheiro. O Piton ficou em segundo. E o Cristiano Ronaldo também em segundo. Léo Pereira foi o artilheiro do Flamengo. Junto com Al Farage e Vini Júnior. Só que o Vini Júnior, obviamente, jogando pelo Real Madrid. Supercopa deu Everton Ribeiro como artilheiro. Copa do Brasil, Pedro Raul. Libertadores deu Canóbio, do Atlético Paranaense. O Cristiano Ronaldo ficou em segundo. Então, como a gente viu, Cristiano Ronaldo foi o artilheiro do ano no Flamengo. Conquistou quatro títulos, sendo que teve o Mundial de Clube. Porém, ele não foi artilheiro em nenhum campeonato. Mas isso não quer dizer que ele tem uma temporada ruim. Muito pelo contrário. Destaque do Flamengo e conquistando títulos importantíssimos, como eu falei. Mundial de Clubs e Brasileirão. Supercopa da América do Sul e Supercopa também do Brasil. Podemos dizer que CR7 foi um sucesso no Flamengo. Bom, e o teste número dois não poderia ser com outro time a não ser o Palmeiras. Então, vocês notaram. Flamengo e Palmeiras, os últimos protagonistas do Brasil. Estamos fazendo o teste com o Cristiano Ronaldo neles. Então, CR7 já com a camisa 7, mesmo overall. E vamos ver o que vai rolar. E bom, o Palmeiras está aqui dessa forma. Notem que o Cristiano Ronaldo está lá na frente, tá? Assumiu a titularidade. E vai ser um bom tutor para quem? Para o Hendrick. Então, vai ser ótimo para o Hendrick evoluir se espelhando no CR7. Vamos fazer a simulação. Então, lembrando que no Flamengo, o CR7 conquistou quatro títulos. Marcou 39 gols, se eu não me engano. Vou até dar uma checada depois. E fez realmente uma temporada incrível. Vamos ver agora no Palmeiras. Lembrando que o treinador do Palmeiras também é um português, tá? Então, pode ser que ajude aí o Cristiano Ronaldo ainda mais. Ou não. Vamos simular agora. Final de temporada com o Palmeiras. Já vamos ver aqui. Opa, peraí. Peraí. Aqui não foi o Haaland que ganhou não, rapaziada. O Mbappé conquistou a bola de ouro. E olha só o efeito. O Cristiano Ronaldo, ele conquista o Brasileirão com o Palmeiras. Antes, ele tinha conquistado com o Flamengo. E aqui, o Palmeiras também deu certo. 86 pontos. Pouquinho menos aí que o Flamengo. O Flamengo terminou com 89, se eu não me engano. Porém, a vantagem ali para o segundo parece que foi maior. Que foi o Santos também. E o Flamengo foi em terceiro, tá? Deixa eu ver lá o Z4. Fortaleza, Cuiabá, Cruzeiro e América Mineiro. O Grêmio, dessa vez, se livrou. Recopa aqui não tem o Palmeiras, tá? Mas a gente vai ver quem ganhou. E o Flamengo acabou conquistando de novo. Sul-Americana também não tem Palmeiras. E quem levou foi o Independiente Medellín contra o Fluminense. Supercopa do Brasil. Ih, rapaz. Efeito Cristiano Ronaldo total. 1x0 em cima do Flamengo. E o Palmeiras conquista a Supercopa. Campeonato Paulista. É, assim como no Flamengo, que não conquistou o estadual. O Palmeiras também não conseguiu. O Corinthians foi campeão. 5x3 no agregado. Olha só esse agregado. Que doidão. Porque o Corinthians venceu o segundo jogo de 4x0. Então o primeiro jogo tinha sido 3x1 para o Bragantino. Doideira. O Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians. Copa do Brasil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deu o Santos. 4x2 no agregado contra o Grêmio. E o Palmeiras saiu pelo caminho há muito tempo atrás. Aqui nas oitavas contra o Flamengo. Libertadores. Vamos lá. Deu o Flamengo. O Estudiantes de La Plata perdeu. O Flamengo conquistou. O Palmeiras saiu pelo próprio Estudiantes na semifinal. Quase que tivemos o Flamengo e o Palmeiras de novo aqui na Libertadores. Bom, então o Cristiano Ronaldo com o Palmeiras conquistou o Brasileirão e a Supercopa do Brasil. Dois títulos. No Flamengo ele conquistou 4x0, mas tem um porém também. O Flamengo disputou o Mundial de Clubes, coisa que o Palmeiras não disputou. E também o Flamengo acabou disputando a Recopa Sul-Americana, coisa que também o Palmeiras não disputou. Então ele ganhou mais títulos no Flamengo, mas também ele jogou mais decisões pelo Flamengo. Vamos aos números. A parte que eu mais gosto, tá? Vamos ver o que o CR7 aprontou aqui. Ele foi artilheiro do time também na temporada, porém 31 gols. Ele fez mais gols pelo Flamengo. Deu 10 assistências, também foi legal o número de assistências. Mas de fato, a contratação do CR7 deu certo também no Palmeiras. Foi o cara do time aí na temporada. Um gol no Paulista, 3 gols na Copa do Brasil, 6 na Libertadores, 21 no Brasileirão. Total 31 gols. O vice foi o Rafael Veiga. Deixa eu ver aqui na assistência, só pra ver em que posição ele ficou. Ele foi em segundo. Então ele foi muito bem também pelo Palmeiras. E ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ficou com 21 gols na frente de Gabigol, que teve 19. Então aqui ele conquista também o título individual, coisa que ele não conseguiu aí na temporada pelo Flamengo. Na Supercopa do Brasil, o Rony foi artilheiro, porque só teve um gol e ele fez o gol. No Campeonato Paulista, o Caleri foi o artilheiro com 6 gols. Copa do Brasil, Pedro Raul do Vasco com 8 gols. Libertadores, o Borja ficou ali em primeiro Borja. Isso mesmo, tá? E o Cristiano Ronaldo ficou em segundo. Então podemos falar também que 6x7 foi um sucesso no Palmeiras, tá? Foi sucesso no Flamengo, no Palmeiras o cara deitou no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. O que vocês acharam desse experimento? Se vocês querem mais experimento, pode botar aqui a ideia que vocês têm nos comentários que eu vou trazer pra vocês, tá? Explorem bastante brasileirão, conteúdo aí de futebol brasileiro, porque a gente tá com esse mod maravilhoso que o pessoal da Fifex mandou pra mim. Eu instalei e tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês. Tamo junto e até mais.